Alô gente, estou aqui com o meu amigo Igor Ferraz, é isso aí né Igor? Oi, eu vou falar um negócio pra vocês, pode dobrar a dose se estiver tomando agora que essa moda aqui vai machucar Agora o trem vai pegar, hein? Vamos lá Te liguei para testar seu amor E mudei a minha voz naquele instante Te falei coisas que mexem e emocionam o coração Insistir a te encontrar Pra te falar dessa paixão Mas você me respondeu Tão decidida E eu vi em sua vida outro homem E falou que tem por ele o maior amor no mundo Esse tudo e logo revelou Você é o favo de mel Pedraço do céu Do meu coração Você é o raio de luz A luz que conduz A nossa paixão 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 Obrigado.